Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem você fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Continuando aqui com a vida de Biru Biru e continuando aqui com o nosso Up de Relíquia, ok? Agora sem lag, os meus planos eram fazer um vídeo de uma hora, mas infelizmente não vai ser possível Então a gente continua aqui, vamos lá, a gente precisa dar quanto? Mais 10, vamos lá, voltar para os cliques É eu hein, pensei que ia bugar de novo Que doideira Ai ai É mais quanto? 10 só né Mais 10, vai meu filho, não enrola não Só vai Aí foi Mais 11 Aí foi Mais 11 Mais 11 de novo Servidor tá com lag Tá oscilando muito Mais 10, foi Mais quanto? 11 Foi Só se enganado, mas parece que tá indo mais rápido Mais 12 agora Mano, olha isso Mano, olha isso Ó, a Mersa vai fazer meio porrada Olha isso Olha isso, mano, não vai nem ferrão Ó, 2.000 de Mersa, cê é louco Aí do nada cai Aí por isso que tá dando essa travada Deve ter subido de novo Ó, 1.600 Complication 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 Não, do nada dá uma travada Cê é louco Caraca, 2.300 Gms Gravar assim é complicado Olha lá, dá uma travada Dá uma travada Dá uma travada Dá uma travada assim Dá uma mil e pouco 1.000 de 39, cê é louco Mais 10 1 2 Coisinha chata Esse lag, hein Nossa senhora Cê é louco Vai, meu filho Para de dar lag Ih, eu olhei quanto Que ia aparecer pra botar isso aqui Quanto? 13 Desculpa Mais 13 de novo Caramba, tá dando muito lag Você é louco E antes de logar Eu verifiquei minha internet Tava tranquilo Liso O servidor que tá com lag Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso O lag tá ajudando O bagulho pra mais Mais 10 Mais fácil Nem vi Nem vi Meu Deus do céu Olha isso Ridículo Esse lag Ó Pra falhar não dá lag E agora normalizou Né? Tá encantando Mais rápido Aí meu filho Vai mais 10 Voltou o lag Mais 10 Mais 13 de novo Não tem muita coisa Pra falar Enquanto isso Não Entendeu? Ainda mais que acabei De almoçar Então imagina No soninho Que eu tô Ainda por cima Tá dando esse lag A vontade que dá É de De pausar o vídeo Aqui E ir dormir E só voltar Quando eu acordar Ver se o lag Já passou Vai meu filho Trava não Só vai Caralho Só vai Só vai Olha isso Aí falha pra caralho Também Pra ajudar Eu não tô pedindo Aí pra mais 11 Só tem mais 10 Só Vai 10 Falha essa buceta Vai mais 10 Aê Mais um Aê Provavelmente É mais 13 De novo Vai meu filho Só vai Não olha pra trás Não Pra trás Nem pra pegar impulso Vai Mano do céu Eu odeio lag Você é louco Olha isso Porra Fica oscilando Em 1100 Volta pra 500 Deixa eu ver se mais alguém Tá com lag E aí Amém. Amém. Não adianta aumentar os vendas de tela, não. Isso é louco. Vai, meu filho. Para de encher a porra do meu saco. Olha isso, mano. Isso é louco. 2 mil, cara. Quando melhora um pouquinho, vai para o centro. Quando melhora um pouquinho, vai para o centro. E aí 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 Cê é louco, meu irmão. Vamos ver quanto que é agora. Umas 13 ainda. Só vai, cara. Não trava, não. Olha isso, mano. Tô até louco. Com vontade de socar a tela de tanta raiva, mano. Eu odeio o lag. Eu odeio o lag. Só vai, meu filho. Porra. Não trava, não. Vai. Isso, vai. Isso, vai. Continua. Isso. Falha, mas vai. Olha lá. E trava. Porra, que lag, demônio. Ninguém responde também nessa caralho. Esse nego tá com lag ou não. Ai. Caralho, espero que vocês nunca passem por isso, mano. Tô sentindo uma raiva, filha da puta. Olha isso, mano. Vai, meu filho. Só vai. Pra frente e adiante. Vai, meu filho. Vai. Olha aí. Que linda falha no lag. Porra, vai. Agora vai voltar até mais três também. Puta que pariu. Pegou. Mais dez. Mais quanto agora? Mais treze. Agora é só mais treze. Não adianta não. Só mais treze. Vamos lá. Não falha não, meu amigo. Vai, fica. Demora pra caramba pra voltar. Olha isso. Papai do céu. O senhor é amor. É meu orgulho venido. Parou o lag. Parou? Será que parou? Será que parou? Enquanto essa porra. Maralho. É mais tristeza do que alegria. vai. Vai. Vai lá no lag é doze. Vai mais um. Clica, vai. Vai pra frente. Vai. 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 Aê. Ok, vai. Ah, o quê? Bateu 12 mil agora nessa porra que não vai? Mano, esse é o vídeo que eu vou fazer mais irritado. Você é louco. Pensa num gordo que tá puto. Olha isso, mano. Caralho, é ridículo. Ridículo ficar passando por isso. Ridículo. Olha, 3 mil. Caralho, chegou a bater 3 mil de MS. 3 mil. Você é louco, mano. Nossa, gravar vídeo assim é horrível. Eu não posso fazer uma parte 2. Vocês vão ficar muito chateados comigo. Olha isso, não vai, mano. Não vai, não vai. Não normaliza. E engraçado que ontem, num horário parecido, também tava dando esses pontos, assim, fortes de lag, entendeu? Nesse mesmo horário. Olha. Vai, meu filho. Só vai pra mais 10, isso. Sem lag, vai. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Isso. Para não, lag. Não dá lag não, caralho. Mano, pensa nisso. Pensa numa raiva. Botar o nome desse vídeo de Tô Puto. Ai, meu Deus do céu. Que bagulho chato da porra. Pô, ia ser um vídeo maneiro. Porra, ficar maneirinho. Zoando, brincando. Mas como é que dá pra zoar e brincar com essa porra desse lag, maluco? Ah. Isso é louco, mano. Olha isso. Vai, meu filho. Mais um. Ainda por cima falha. Ainda por cima. Vontade doida de dar um soco no monitor. Pegar assim. Dá-lhe uma porrada. Olha isso, mano. Isso é louco. Para com essa porra desse lag, na moral. Deixa eu encantar essa porra. Depois que eu acabar de encantar, você pode dar o lag que você quiser. Tem que ser uma falha ainda por cima. Ainda falha. Agora parece que no junho que eu vou começar a desistir do mar 10 e ficar no mar 9 mesmo. Vai, meu filho. Vai, mais um. Aí falha. E falha. Deixa eu ver quantos contos de cristal e dragão eu tenho. Não, mas tá bom ainda. Ai, meu filho. Só vai, cara. Só vai. Siga em direção à luz. A luz do brilhar de encantar. Cara, ficou bonita essa frase? A mão tá doendo e essa porra não vai. Travou. Travou de ver ela. Não encanta. Caramba. Dá um... Dá um espico do nada. Uma hora tá alto, uma hora tá baixo. Uma hora tá alto, uma hora tá baixo. E essa porra também não ajuda. Não vai pra mais 10. Vai pra mais 10. Mais isso, mais um. Aê, figura ilustre. Travou mais 10. Por... Meu Deus do céu. Clique em alto. Não vai. Não vai. Não vai. Só vai quando quer essa porra. Só pode. Isso. Cara, eu não acredito que ia voltar a gravar e um dia ficar puto. Como eu tô puto agora. Essa porra desse lag. Não, porque tipo assim, se tivesse lag e eu não estivesse gravando, era uma coisa, entendeu? Mas eu tentando trazer um serviço de qualidade pra vocês e o jogo não ajuda. E fica dando esses lag. Vai. Vai. Isso, meu filho. Vai mais um. Aê. Aê. Bora de novo, sem lag, vai, só vai, só vai, só, só vai, não precisa voltar não, só vai, entendeu? Isso, vai, até mais 10 assim, isso, tá bonito, tá Mac, isso, que lindo, não, não tá lindo não, isso, vai, de novo, caralho, vai, mais um, pronto. Mano do céu, vai, vai, só vai, isso, vai, vai meu filho, que isso, porra, não é difícil, é só ir, entendeu? Não precisa ficar não, só vai, ai meu Deus do céu, meu Deus, tá doendo já de clicar. Tchau. 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 Mano, lag não passa, velho, o lag não passa, não passa. Não passarás Não estou nem mais me preocupando com falhar Só quero que pare o lag Mano, fazer relíquia é um bagulho chato Tem que vir relíquia em algum pacote Já vem pronta já Ou pelo menos bem encaminhada Tem algum bagulho lá que tu pega relíquia já Não sei aonde Tem pacote Dá pra comparar até com ponto Não dá mano, você é louco, olha isso Olha esse lag maluco Se eu soubesse que ia dar isso Agora que voltou o sistema Você é louco Vai meu filho Aproveita que parou o lag um pouquinho Isso, vai, 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 vai Isso, parou o lag um pouquinho Vai, 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 vai Não, volta não, vai pra frente Isso Aproveita que está sem lag Umas dez, isso Vai rapidinho, vai rapidinho, vai rapidinho Rapidinho Um Dois Ah, travou Travou Três Vai que está amarelinho Vai que está amarelinho Dá pra ir, vai, vai Ficou vermelho de novo Isso, vai, vai, vai Vai que está sem lag Vai Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Ah Começando a travar Travou Vai, vai, vai Vai mais dez Não falha não Falhou ainda por cima Caramba, meu irmão Pensa num gordo odioso Porra Vai meu filho Vai mais dez Não, não volta não Só vai Isso Vai, vai, vai Não volta Caralho Só vai Ai, meu saco Vai meu filho Vai Para de mimimi Vai Eu sei que você quer ir Mano, você é louco Olha isso Vai botar para mais três também Olha isso Vai meu filho Só vai Mais um Travou Aê, mais dez Caralho 4.700 GMS Que bateu ali Ah Meu Deus do céu Vai meu filho Só vai Ai, ai Caralho Essa brincadeira Eu já gastei 26D Só encantando Só encantando Se fosse encantando Sem lag Eu nem ligaria Mas agora parece que tudo me incomoda Olha isso Mais um Aê Agora que a gente está indo para a última Ótima agora Vai Vai para esse lag Na moral A gente está indo para a última Para a última Vai Caralho Nossa Que vontade Mano Que vontade de quebrar esse Quebrar esse monitor Nossa Vai adiantar de porra nenhuma É só o trabalho De eu catar os cacos E ligar o outro Mas porra Olha isso Vai Vai para o mais 10 Mais 10 Aê Cadê a informação Quando chega Olha isso O vídeo mais odioso Da história Do Asa de Cristal 2 Olha isso Encanta Cara Encanta O que foi Bateu 8.000 Não está Caramba Está quanto Essa porra Aê Foi 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 Mas travou Está quanto Está em 724 Não era para dar assim não Qual o problema Dessa porra agora Hein Me fala Qual é o problema Aê Chegamos Entramos Finalmente Na Celestial Já era para a gente Estar terminando Já se não fosse esse lag Vai meu filho Funciona Mano Não dá não Eu vou fumar um cigarro Já vem Estou puto Pronto Pessoal Voltei O lag Deve estar A mesma coisa Mas pelo menos Agora estou mais calmo Vamos lá Mais 10 Acho que o lag Melhorou Hein Será que melhorou? Dá um lagzinho ainda Olha É gente É assim mesmo A vida não é fácil A vida não é esses teus todinhos gelados Não A vida é uma rola do negão Entrando na sua bunda Todo dia Só pode Olha isso Olha isso Vai meu filho Vai para umas 10 Ajuda também Vai Vontade que dá É de pausar o vídeo E só voltar Daqui a umas 4 horas Para ver se essa porra melhorou Olha isso Que lag absurdo é esse? Será que é só o 99 Que está com esse lag? Olha isso Vai para umas 10 Isso Foi para umas 10 Isso Vai meu filho Só vai Mais um Isso Para piorar Agora o telefone toca Espera aí Já vem Voltando aqui Mais uma interrupção Esse vídeo aqui está Olha o lag Primeiro up Eu já dou Já entra no lag Caramba Meu Deus do céu Fela da mãe Vou começar a não xingar Para ver se melhora Não está começar a xingar Agora a minha voz xinga Filho da mãe Filho de uma boa varoa Para dizer o contrário Vai isso Aí Foi Mais 10 Só vai Só vai Não para não Eita Eu criei aqui um vídeo De 33 minutos Mas com uma parada boa Está ligado A gente começando Trocando ideia Mas como é que troca ideia Desse jeito Não tem como ficar calmo Entendeu É só estresse Só estresse Dá mais um Para não parar E falha Essa bosta Só vai Só vai Só vai Só vai Vai Isso Vai Vai mais um Isso Agora mais um Isso Pequeno Carpanhoto Vai Só clica Demônio Satã Filho do diabo Vamos Só vai Isso Isso Empacou E acelerou Travou Vai 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 Pelo amor De Jesus Por favor Encanta Encanta Esta Bosta Engraçado Que aqui onde eu gravo Faz mó época Quem passa na rua Me ouve Falar essa pessoa de coisa Vai Mais um Valeu Caralho Esse garoto Que mora aqui É maluco Vai Meu filho Ah mano Eu vou descer Até mais três Vai Tomar na porra Dá banha Porra Já ouviu a expressão Que gordo tem que se fuder Deve ser isso Puta que pariu Vai meu filho Só mais um Vai Não falha não Aê Meu Deus do céu Que demora do caramba Crê em dois pai Vai Só vai Não estou pedindo para você Fazer um Uma porra do espaguete Para mim não Só vai Não é difícil não Caramba Caramba Minha cafeteira é mais rápida Do que isso Caramba Olha isso Que escroto Vai caramba Vai Vai Isso Mais um Mais um Vai mais um Falha Isso Encanta Isso Mais um Mais um Mais um Falha não Filha da Pemba Vai mais um Aí Foi Em média Eu comecei a fazer A partir da relíquia Claro Eu estava com 174 magues Então 174 magues E não é Que está dando Só que não está dando Mesmo é o leve Deus Cuida de mim Comecei a cantar Música evangélica Ou católica Para ver se vai Só que eu não sei Nenhuma de cabeça Vai mais um Aí Foi Vai meu filho Aparece a informação Vai Agora que apareceu Outra informação Vai meu filho Aparece Isso aí Apareceu Aí Apareceu Vai Vai Isso Vai Vai Não trava não Só vai Só vai Acabar isso aqui Eu vou tomar um Suco de maracujá Fervido na camomila Que puta que pariu Porra o bagulho Para deixar Puto Já não gosto De jupar Religa Porque demora Para caramba Porra Ainda por cima Vem com o Lego Olha isso Nossa Que vontade De dar uma porrada No mouse Teclado Eu posso quebrar Porque eu tenho dois Mas caralho O mouse Eu não posso Bater nele não Olha isso Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Nossa senhora Agora que saiu a informação Vai meu filho Vai isso Não Que escroto Isso Olha Passou lag Olha isso Pode falar Mais Até mais três Ou Quando fala Que pode falhar Eu falo brincando Pode falhar não Vai até mais dez Aí Mais dez Mano Me dá uma raiva Quando dá essa travada Dá vontade De estalar todos os dedos Na parede Acabou Para graxa divina Vou pegar aqui mais Cadê Para graxa divina Vou pegar mais um pouco Disso aqui também Acho que eu não consegui Pegar o outro Não Peguei sim Deve estar em algum lugar Agora Caraca Eu mandei o bagulho Para lá Agora que apareceu Agora 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 Vai meu filho Dá essa moral Ele está chegando Perto do final Já Já está em qual Já Está na oito Só vai Tô 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 Isso meu filho Vai Vai tranquilo Trava não Não trava não Aí falha ainda por cima Nossa Que bronca que eu tô Meu irmão Pensa num gordo Puto Pensa num gordo Puto Se tivesse uma arma na mão Dava um tiro Nessa porra desse monitor Crianças não usem armas É extremamente perigoso Ok Não usem armas Vai Aí Foi 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 Deus Deus Cuida de mim Deus Cuida de mim Magoel Não quer Usar 1.200 Vai Normaliza Vai Dá essa moral Aê Oi Chegou a informação Vai 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 que a gente tá quase lá Vai meu filho Só vai Não olha pra trás não Só anda Vai Mano Esse vídeo aqui Já deve estar uns 35 minutos já Nossa Isso Vai Olha não Só vai Olha isso Não tem como ficar feliz não Não tem Não tem como não É louco Isso Vai mais um Aí falha Mano Pensa numa raiva Acho que eu já falei raiva Há 100 vezes já Nesse vídeo Olha isso Ai papai do céu Dá moral aí Dá Porra Mete o dedo Dentro do cu Desse filha da puta Que tá fazendo Essa porra Lagar Olha Travou 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 Agora que vem Aê Pegou umas 10 Até blasfeme Eu já fiz aqui Desculpa Aê Finalmente A última Chegamos na última É a última Deixa eu ver Aqui pra ver se vai aparecer 4 relíquias É isso aí Chegamos na última Vão te ver Quantos magoias Tem um monte de gastos O cristal do dragão Pra caramba Meu irmão Nossa Pra que que eu fui clicar Pra ordenar Nossa Vai demorar 6 anos Agora pra ordenar Até que foi rápido Ah mano Cansei Essa porra Vai numa aguinha Eu não tô nem aí Crianças Se não O correto é vocês E botar mais 10 Depois botar mais 15 Mas se coloca no meu lugar De um cara que tá puto Olha que isso mano A informação tá aqui Caramba É só clicar Tá em quantos gêmeos Quantos gêmeos Aí tá em 500 Por que que não tá indo Olha isso mano Olha aí Eu tô clicando E não vai Não vai Isso Vai Vai meu filho É 100% Não falha Só vai HG 33D Isso Vai Só vai Ah Travou Senhor pai Dá paciência Pra mais 5 minutinhos Só Isso Isso Aí Pronto Viu Porra Foi Agora vamos ver aqui Vamos 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 equipar E a gente ficou com 7.4kk De ataque Ok Eu ainda vou colocar As almas unidas Nesse aqui Então no próximo vídeo Eu já volto Já Mostrando ela Como ela ficou Com a alma unida Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Desculpa aí pelos palavrões Desculpa aí pela raiva Mas a gente vai ficando Chateado Entendeu E acaba falando Alguns palavrões Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Esqueçam de dar um like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Não esqueçam de se inscrever